E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo capivaresco e amalucado, sim! Estamos aqui no pedaço com ela, o desafio Bob está na área e vamos ver, quem está acompanhando essa série viu que os últimos episódios foram uma verdadeira loucura total nestas tablas, mas vamos ver se a gente consegue jogar um pouquinho melhor e aprontar das nossas com certeza, então sem mais delongas vamos direto a essa sessão de hoje, agora! Pegamos o jogador mais forte até o momento, um jogador de 1.211, tá lá, F3 está on board, rei F2, joguei, não acredito mas eu joguei, ele jogou com bispo E6, ele está fazendo um desafio Bob ao reverso, ao contrário, eu ganhei o centro, por incresça que parível, ganhei o centro, tá, jogou Erta, vou seguir desenvolvendo peças, que é o esquema que eu vou tentar utilizar daqui pra frente, não, não quero me incomodar, não quero me incomodar, quero jogar dentro de lar teoria, se é possível, isso com o rei na casa de F2, né? Tá, desenvolveu o bispo, desenvolviu o cavalo, estou controlando o ponto de D4, ele tomou, vou retomar de cavalo aqui, o cavalo pode vir para F5, pode ser uma ideia, já que ele permite assim de forma tão prática, vou jogar essa então, cutucou meu cavalo e pediu essa, né, então joguei, tem o bispo B5 também, bispo B5 não é uma ideia, porque agora o rei dele está preso, e quando ele cobre, se ele cobrir o cavalo aqui, ele está perdendo ali, né, tá, ele cobriu com o cavalo no lugar correto, né, e agora vou voltar, como diria quem, pois vocês já sabem, é Armando, vamos lá, vou tirar o cavalo por C3, ele quer trocar, encontramos um trocadorzinho aqui, né, temos um trocadorzinho aqui no pedaço, vou tomar aqui então, vou jogar essa, cutuca o cavalo, né, que já é um pouco incômodo, porque o cavalo não tem nenhuma casa para frente aqui, e, achei que ele tinha pendurado o cavalo inteiro, mas ele está tomando meu bispo, sempre uma malandragem, né, tá, vou jogar essa, bom, ele está perdendo o cavalo aqui, porque eu tomo com cheque, né, e depois tomo o cavalo dele, ah, vamos lá para essa linha, claro, não vou pestanejar com uma peça regalada, me regalou, e tomei, ele podia ter tomado de peão aqui, porque tinha uma ideia de dama por B2 ainda para ele, mas eu poderia simplesmente tirar o cavalo, né, tá, agora eu vou voltar aqui para reagrupar as minhas peças, inclusive eu tenho dama G7, que é um pouco ousado aqui, não devia, vou jogar essa, eu quero controlar, porque ele quer fazer esse avanço, né, é um avanço natural para as pretas aqui, para ganhar mais espaço, né, já que ele está perdendo uma peça, ele jogou mesmo, eu vou tomar, e vou fazer o contraponto na coluna, simplificar o máximo que eu posso, se ele tomar de dama, eu vou jogar com torre D1 aqui, torre D1, né, joguei, um pouco de medo sempre, porque eu estou com o rei exposto, né, mas o cavalo sempre pode voltar aqui para fazer umas defesas, a dama também está aqui nessa diagonal, tem uns cheques na manga, que é sempre bom ter, tá, jogou Erta, tocando tudo, né, ai, 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 nunca é fácil, isso é xadrez, tá bom, vou voltar a dama aqui mesmo, defensor, violentíssimo, jogo pela defesa, não tem problema, estamos jogando o desafio Grob, não, o desafio Bob, então eu vou ter que fazer um treinamento defensivo nessa série, violento, voltei, defendi, ele está querendo o que, vou trazer as peças para o jogo, né, não tem cheque em nenhum lugar, tudo está defendido, né, então não pode me dar cheque, temas assim, ele joga dama C3, bom, tem cavalo E4 daí, né, pode ser uma ideia, eu não ia gostar muito que ele jogasse dama C3, mas eu não vi que tinha cavalo E4, que parece bom aqui para mim, agora eu quero simplificar, né, porque eu estou com peça a mais, quero trocar tudo, tudo, não quero deixar nenhuma peça no tabuleiro, só a minha peça extra, né, aqui eu vou trocar, e agora, jogo Erta, já de olho no peão de C5 e uma peça de vantagem, ele quer trocar, mas aqui é um problema para ele, porque aí eu ganho esse final, tenho um cavalo a mais e ele está caindo o peão, né, levamos para um final ganho extra, extra, cheque, ele vai ter que jogar com o rei E6, né, e agora eu vou perseguir esse peãozinho aqui, aqui ele avança, eu jogo essa, ele avança de novo, eu tomo, né, agora está caindo, talvez ele possa defender assim, mas não pode ser o Eno, porque agora vou segurar, fazer um bloqueio aqui na ala da dama, né, e vamos lá tentar converter mais uma nesse desafio amalucado, está acabando meu tempo, tem que ter um pouco de cuidado, né, jogar aqui, agora tenho essa ideia de cutucar o peãozinho dele ali que não pode avançar, né, cheque, tomo, já fiz no pré-move, porque cheque é cheque, né, aí eu vou capturar o peãozinho de A5 e tentar passar um peão na ala da dama, que eu estou ganho, 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 volto, agora eu posso levar o cavalo para o outro lado, fazendo o rei dele ficar lá para cá zanzariando, né, jogar essa, cheque, e agora essa, porque aqui eu ataco dois, né, ataco esse e esse, não tem como defender, vou levar um, um dos dois é meu, esse aqui então, ele que escolheu, tomei esse e agora posso tranquilamente ver o captural de B4 ou até captural de F, né, ele desistiu, ganhamos a primeira, que loucura, é o xadrez, pegamos um brazuca, Jenny, um brazuca no desafio Bob, quem é? Evangelos, deve ser isso, né, GM, Evangelos, GM, ai, ai, então tá, joguei aqui, acabei entrando na mesma abertura daquela outra que eu fiquei mal, né, que eu saí jogando como se fosse uma francesa, mas tudo bem, agora eu quero jogar, é, tá, D5, controles do centro, joguei, ele permitiu, vamos lá, brazuca no pedaço, ai, ai, peguei um brazuca no desafio Bob, opa, arriscador, sacrificou uma pedra de vereda, nossa, ousado, ousado ele é, joguei essa daqui, agora cravando o cavalo, quero simplificar de novo, aqui eu vou tomar com certeza, e agora eu vou seguir desenvolvendo, né, posso tirar o bispo primeiro, jogar o bispo aqui, ai, pode tomar, né, tomar cavalo E7, não é tão bom pra mim, ele pode ter problemas no peão de D4, olhando agora o lado positivo, tá, ele jogou em cima do tema da cravada, aqui não tem problema, posso tomar ali, né, pode ter tomado D4, talvez, não posso tomar o bispo dele, vou seguir desenvolvendo as minhas peças, ai, ele é malandrinho, malandro poeira, mas o que é isso, companheiro, aqui me regalou uma peça, contra-cheque, cavalo G6, ele tá tático, hein, tá ousado e tático ao mesmo tempo, duas coisas ao mesmo tempo, ousadia e tática, vou melhorar a posição da minha dama, né, controlar aqui umas casinhas importantes, defendo aqui, e agora eu vou passar a torre para o jogo, ele vai jogar a torre G3, né, ele é agressivo, bom, aqui eu posso simplificar mais um pouco, e não é tão simples assim a vida, né, não é tão simples assim a vida, agora como que eu jogo, eu não posso jogar essa, senão tá caindo aqui, né, vou trazer o rei, então, tá, vou trazer o rei para defender aqui e aqui, para que eu possa jogar a torre E8, que é o sonho da minha vida, é o sonho de criança, ela jogou essa, e agora Rafaelzinho, o que que tu vai fazer com o teu sonho? Vou jogar a torre E8, e talvez, e só talvez, opa, ofertou a troca, eu gostaria de trocar sim, com certeza, agora tá cutucando aqui, eu não quero perder nenhum peão aqui, porque é chato, né, sempre chato perder um peãozinho, então vou jogar essa, cutuco a torre, defendo aqui, e vou jogar pela coluna C, que faz todo sentido do mundo, Delward, tá, ele defendeu tudo, eu vou passar a torre pra cá e pra lá, não tem problema, demorar um pouquinho, o importante é buscar as atividades, né, jogo essa agora, quero capturar esse peãozinho com toda a tranquilidade e serenidade do mundo, avanço aqui, não tem problema, eu tomo, pegamos um Brazuca, Brazuca, ele deve conhecer o desafio Bob, ai, ai, deve tá pensando essas maluquices do Rafael aí, agora tem que tá enfrentando essas maluquices do Rafael, tomei aqui, tá, e agora ele vai voltar como diria o Armando, cheque, tá caindo H3 também, né, porque a torre tá ativa pra chuchu, como aqui, e agora eu vou melhorar, tem dois cavalos, né, e a gente sabe que os cavalos incomodam muita gente, cutucou, vou jogar essa, toco aqui, ainda defendo a torre na sétima, né, o cavalo tá controlando tudo, porque Ninzovich sempre disse, cuidado com a sétima fileira, é isso que eu tô tendo aqui, um mínimo de cuidado, seguindo as dicas do Ninzovich, né, tá, jogando, opa, tomei e defendi, tomei e defendi, agora vai ter que cair a toalha, a toalha vai ao chão, tudo bem, avançou, vou tomar aqui, vou voltar ali, e agora vou passar pra promoção do peão aqui, promovo, promovo, acho que não tem como afogar, né, fiz tudo em pré-move, não tem como afogar, né, não, acho que não, agora cheque, agora cheque de novo, e temos mates com tomates no Next Move, bom, pessoal, ganhamos aqui mais uma partida, foi dureza, sempre o desafio Bob me parece uma dureza, e é isso que a gente vai ter aqui, bom, estamos agora com 1131 de rating, e já começando a pegar a coisa mais complicada aí pela frente, tá muito difícil, mas a gente segue na luta, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tu gostou, não esquece do likezão, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.